Olá, bom dia pra você, eu sou Renata Corsini, você acompanha a partir de agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta segunda-feira, dia 2 de julho. E vamos direto ao Palácio Planalto conversar com o repórter Ney Pereira. Oi Ney, bom dia pra você, como é que está a agenda do presidente Temer pra hoje? Bom dia Renata, bom dia a todos. Olha Renata, o presidente Michel Temer cumpre a agenda no período da tarde desta segunda-feira aqui no Palácio do Planalto. Às três horas ele participa da sétima reunião do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República, o PPI. Nesse encontro vão ser incluídos cinco novos empreendimentos no portfólio de concessões do governo federal. Entre eles estão linhas de transmissão, ferrovias, partilha do pré-sal e também rodovias em Santa Catarina. Bom, às quatro e meia da tarde o presidente Michel Temer recebe aqui no Palácio do Planalto o vice-primeiro-ministro do Vietnã. Falando agora de educação, sai hoje a lista dos pré-selecionados em primeira chamada do segundo processo seletivo de 2018 do programa Universidade para Todos, o ProUni. A lista vai estar disponível no site do programa na internet. Nesta edição do ProUni estão sendo oferecidas mais de 174 mil vagas, sendo quase 69 mil integrais e 105 mil parciais que estão distribuídas em 1.460 instituições de todo o Brasil. O ProUni é um programa do Ministério da Educação que oferece bolsas integrais e parciais de 50% em cursos de graduação em instituições privadas de ensino superior de todo o país. Eu volto com você, Renata. Obrigada, Ney, pelas suas informações. Bom trabalho para você. Caminhar até a escola ou ir ao trabalho, brincar de bola na rua, ações simples, mas que para muitos moradores do Rio de Janeiro significa correr risco. Para combater o crime organizado foi decretada em fevereiro deste ano a Intervenção Federal no Estado. A partir de agora você vai acompanhar uma série de reportagens especiais sobre a ação integrada que quer trazer de volta a paz e a tranquilidade para a Cidade Maravilhosa. As lembranças de quando empinava a pipa pelas ruas do Rio de Janeiro ainda estão na memória do Vicente. Aos 60 anos ele recorda com nostalgia como era viver em uma cidade onde a violência não ditava as regras. Nós subimos em árvores, nós brincavamos de bola de gude, soltávamos pipa o dia todo, jogávamos bola, brincavamos de pique. Então, quer dizer, isso tudo foi a nossa infância no Rio de Janeiro, coisa que hoje as crianças, os jovens, os adolescentes, não tem mais isso. Com mais de 16 milhões e 700 mil habitantes, o Estado do Rio de Janeiro é o terceiro maior do país em população. Só na capital moram 6 milhões e meio de pessoas. Em 2017, as delegacias de polícia do Estado do Rio registraram mais de 6.700 casos de letalidade violenta, que envolvem homicídio doloso, latrocínio e lesão corporal seguida de morte. São 40 casos para cada 100 mil habitantes. Cerca de um terço dos casos se concentrou na capital. O Atlas da Violência, produzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica aplicada, o IPEA, traz que em 2016, dos 123 municípios onde se concentravam metade das mortes violentas no Brasil, 18 estavam localizados no Rio de Janeiro. O município com a maior taxa de mortes violentas foi queimados na Baixada Fluminense. Para garantir a segurança em grandes eventos no Rio de Janeiro, como a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos em 2016, a cidade contou com ações de garantia de lei e ordem, que davam às Forças Armadas o poder de atuar como polícia. Ao final delas, a violência ainda se intensificava, o que levou, em fevereiro de 2018, ao decreto presidencial de intervenção federal. 830 comunidades viviam sob o controle do crime, do narcotráfico e das milícias. Isso quer dizer que 1 milhão e 100 mil cariocas viviam em um estado de exceção, onde eles não tinham direitos e garantias constitucionais. Isso tudo levou, então, primeiramente, a uma ação de GLO, garantia da lei e da ordem, quando as Forças Armadas passam a integrar, coordenar as Forças de Segurança locais. Mas isso, mesmo assim, não foi suficiente. Então, teve que se lançar a mão pela primeira vez de uma intervenção que é prevista na Carta Constitucional de 88. A intervenção também é vista como um meio para se retomar a credibilidade da política de segurança do Estado. Se tem tempo determinado, as questões de segurança e ordem pública não têm tempo determinado para a solução. Ela precisa de muito tempo. Então, a intervenção era para tamponar uma questão de falta de credibilidade política do Estado. Então, isso me autoriza a dizer que ela era necessária. Conhecida como Cidade Maravilhosa e cantada em verso e prosa mundo afora, o Rio de Janeiro recebe turistas de todos os cantos do Brasil e do mundo. A cidade é vitrine do país e o que acontece aqui não costuma passar em branco. Só no carnaval deste ano, a capital recebeu um milhão e meio de turistas, entre brasileiros e estrangeiros, que deixaram três bilhões e meio de reais na cidade. A violência traz impactos para o turismo e, consequentemente, para a geração de emprego e de renda. Mas a intervenção aqui foi pensada como forma de trazer normalidade para a vida do Carioca. Pessoas que muitas vezes passam longe dos pontos turísticos, mas que sofrem, como ninguém, a insegurança da cidade. Beatriz, de 22 anos, já passou por duas situações em que a própria vida esteve em perigo. Uma tentativa de assalto e outra de estupro. A moradora de Madureira, na zona norte do Rio de Janeiro, sabe bem como é conviver com a violência. Fica com medo de ir na rua, com medo de andar pela cidade. Só que, infelizmente, a gente tem que trabalhar, a gente tem que levantar de manhã e vir trabalhar, não adianta. Pelo menos até 31 de dezembro, a Segurança Pública do Estado, que reúne as polícias civil e militar, o Corpo de Bombeiros e o Sistema Penitenciário, vão ficar sob o comando do interventor, nomeado pelo presidente da República. Com 43 anos de carreira militar, o general do Exército, Braga Neto, assumiu a missão. E ele faz questão de destacar. É uma intervenção federal e não militar. O presidente não precisaria ter colocado um militar. Fomos colocados aqui pela vivência de rio que nós temos, pela capacidade de planejamento, pela expertise, pelos meios que nós conseguimos agilizar. Então, a intervenção é federal e poderia estar aqui um juiz, um procurador, uma outra pessoa. Elisângela mora na Vila Kennedy, comunidade da Zona Oeste da cidade. Foi lá que criou os três filhos. Confessa que se preocupa com o futuro deles e espera que as novas gerações vivam numa cidade melhor. Nós precisamos e merecemos, já fizemos tantos, nós paga imposto, tudo que a gente faz, uma coisinha a gente paga e a gente não vai ter direito a ter um futuro legal, um futuro melhor. Tem que ter um futuro melhor. Amanhã, na segunda reportagem especial sobre a intervenção federal, você vai ver como as operações são planejadas. Nós ficamos por aqui, você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.